Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um Rotina do Trader, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal e participe aí do Rotina do Trader, onde eu faço aí todos os dias, estou mostrando agora um desafio, comecei com uma conta de mil reais, na verdade comecei com 981 reais e ao fim aí de um mês a gente vai ver quanto que ficou essa conta aí, a gente operando day trade como deveria ser feito por todo mundo, óbvio que você pode alavancar bastante, óbvio que tem várias estratégias, mas eu estou mostrando como se fosse uma pessoa que precisa do dinheiro e não pode jogar o dinheiro fora, agora tirando os apostadores aí, a galerinha aí que sabe tudo de trade, tirando esse pessoal aí, eu estou falando pessoal que realmente é humilde, quer estudar, quer aprender, aí eu falo para você que quer aprender, quer estudar, quer entender, que dá para você ter um caminho diferente aí, desde o início, desde o início você fazer direitinho, você consegue ter um caminho diferente, vem comigo, e eu acho que esse carro está com o pneu furado, eu estou aqui andando, mas eu acho que eu já consegui furar o pneu da Commander, essa Commander aqui eu comprei com 4 meses, tem quase 4 meses de mercado aqui, está no day trade, eu não tinha projeto, não tinha nada, e como eu comprei meus carros tudo com preço bom, eu aproveitei que os preços iam cair bastante, já se sintonizando que estava ruim, ia ficar ruim, eu consegui vender meus carros, inclusive, eu fiquei 3 anos aqui com uma BMW Z4, que eu tirei zero, mostrei para o pessoal aí como que faz aí todo dia, nosso dia a dia, nossa rotina normal, né, com a Z4 ali, e eu mostrei para o pessoal como a gente faz para fazer grana, e, principalmente, aqui no meu canal, se você entender e assistir os vídeos, se você está chegando agora, você vai ver um carro aqui, um Jeep, alguma coisa do tipo assim e tal, mas se você já vem me acompanhando há um tempo, você vai entender o seguinte, a gente não perde timing, quando você é trader, você não perde timing das coisas, você não erra na hora de comprar um carro, você não vai me comprar um carro, uma Porsche 911 aí no final do ano, você nunca vai fazer isso, ah, mas eu tenho dinheiro bastante e tal, tá bom, então tá bom, aí vocês já viram o ano pagando 30 e... média de 31 a 39 mil de PVA, né, então é umas coisinhas que a gente vai aprendendo, né, e que a gente vai falando para vocês, inclusive a Z4 eu vendi em novembro, tá, estava aquecendo para as férias, eu fui viajar para Punta Cana, eu opero de qualquer lugar do mundo, mesmo viajando, de qualquer lugar, e aí eu mostro para vocês o seguinte, eu vendi antes de precisar pagar até o IPVA, então a gente faz conta de tudo, a gente ganha dinheiro em cima até de um carro desse, e como o pessoal já me acompanhava, quando eu estava com a Porsche Boxster, quando eu estava com meus carros, sempre que, a cada ano eu, cada dois anos eu troco um carro conversível, só que agora eu estou atrás de um carro elétrico conversível, tá, eu quero uma 718 elétrica aí, ou um 911 elétrico se tiver, mas eu quero só desse jeito, eu quero um carro mais moderno agora, eu vou esperar chegar e esperar o melhor momento, eu vou fazer, eu vou na borracharia aqui cara, vou ver o que esse carro está tendo aqui, que eu acho que eu furei o pneu da nossa Jeep Commander aqui, vamos ver, vem comigo! Feito o diagnóstico e nada de achar o pneu furado, hein cara, fazer o que, né? Deve ser sensor alguma coisa, esses carros é tudo cheio de frescura, né? Tentei ir lá ver o que que era, não achei pneu nada não, deve ser sensor cara, é, é a nossa rotina, nossos perrengues do dia a dia, mas tá beleza, vamos pra cima, meu pessoal, segue aí pra gente ver o nosso 20º dia, no passado eu falei 18º dia, mas é 19º já, e a gente tá chegando próximo de finalizar o mês, e aí quando finalizar o mês, a gente vai ver quanto que sobrou desse projeto em um mês, e aí a gente dá sequência, e vocês vão me dando ideia aí, deixando os comentários, e aí no IAD a gente vai trocando ideia, e vou ajudar todo mundo a virar chave nisso aqui, cara, vocês tem que parar de querer ganhar dinheiro rápido, e ganhar dinheiro consistente, é coisa muda, só com estratégia, tá? É, não ter jeito de pular etapas. E olha, isso aqui é o seguinte, eu acho que vai ter um janta aqui, um almoço, alguma coisa, isso aqui eu ganhei, ó, todos esses negocinhos aqui, ganhei de uma, uma esposa de um trader meu, veio me visitar aí, veio fazer uma mentoria, e aí ela veio depois com ele, e deu de presente, queria agradecer aí, obrigado, tamo junto, e vamos pra cima, vamos pra cima, e só pra mostrar pra vocês aí, pra vocês também, faz parte da minha rotina, e mostrar pra vocês aí que me presentearam aí, tamo junto, pessoal. Resultado de hoje, maravilhoso, né, vamos dar uma olhada aqui, ó, hoje, o que a gente ganhou, pra finalizar o vigésimo dia da nossa continha aqui, que a gente tá crescendo na conta de mil reais, começou, né, com 981 reais, já dá dano aqui, ó, mais 1189, dá pra ganhar muito mais que isso, né, só que a gente tá trabalhando em cima de meta, pra mostrar pra vocês como que faz. E aqui tá a nossa operação do dia, a gente quer pegar o quê? Compra, compra na abertura, tá, compra aqui na abertura, ó, compra na abertura, tá, beleza, compra de novo aqui, ó, bem em cima dessa linha que eu puxei pra cá, quadrado pra minha turma acompanhar. Compra, se você não pegou a compra aqui, você tem a compra aqui, parcial, parcial, aí a gente vai buscar o alvo. Não deu, chegou na região de vendas, tá, região de vendas, mas como a galera bateu o alvo aqui, a gente tem a opção de vender ou ficar quieto, estopar no zero aqui, ou estopar aqui, ó, pra não fazer um monte de operação. Se você quer fazer, você não pegou a compra, você pega a venda que estope curto, pega esse trade aqui. Se você realizar aqui, beleza, se não você vem com ele até o final. Se você pegou essa venda aqui do Twindle, você pega ali até aqui, ó, você pega até aqui, ó, você pega mais o outro e a vendinha aqui embaixo, onde é venda aqui, só que eu puxei pra cá já, tá, essa venda tava aqui, você pegava até o alvo, ó, venda na vermelha, alvo aqui. Se você tá perdendo tempo, continua, porque é o seguinte, semana que vem eu vou botar pra fritar aqui, quero botar a galera pra ganhar dinheiro. Sabe por quê? Não dá pra brincar mais, não dá pra brincar mais, o mercado anda bom demais, e você fora do mercado tá muito ruim, tá, você fora do mercado, a situação não está muito agradável. Então, começa a se ligar disso aí, porque a coisa pode ficar rochada, tá? No mais, quer aprender mais aqui, ó, entra na sala com a gente, todo dia, trocando ideia com a galera, entre as nove, a meia-dia, no shaiterepro.com.br, você entra aqui, ó, EADB3, tá? EADB3, é só entrar aqui, tá? No Forx, EAD à noite. Eu vou trazer aqui também, o maior e mais conceituado economista aí, que tem no Brasil, que sai nas mídias todos os dias, ele vai estar junto com a gente no EAD, no EAD, numa sala só pra ele, pra galera de investimentos, tá? A galera que tá aprendendo realmente, aprender com quem tem experiência, quem fez gestão de fundo, quem fez parte de direção, economista diretor de corretoras, tá? E a gente pediu pra ele dar uma descansada um pouco aí, e participar com a gente aí, trocar um pouco de mais propósito na vida, botar um pouco de ensinamento pra quem precisa aí, porque ele já sabe demais, 40 anos de bolsa, cara. É bom dar um tempinho aí de corretora um pouco, e sei lá, pegar novos desafios aí na vida. Vamos pra cima, o Pedro Paulo Silveira vai estar com vocês aí, na sala a partir de semana que vem, talvez eu faça uma live aí com ele, a gente mostra aí como é que vai ser, mas você vai ter uma mentoria especializada, direto, igual você faz comigo todo dia no EAD, mas direto com o cara só falando de investimentos. Vocês estão ganhando muito dinheiro no EAD, muito dinheiro no Forex, vocês vão aprender a fazer esse dinheiro brotar mais ainda. E você que acha que tem muito risco aqui, eu dou graças a Deus que tem um monte de risco aqui, e que meus traders estão ganhando dinheiro todo dia. Tá bom? E você? Tomara que seu dinheiro esteja na conta desses caras. Valeu, abraço, até a próxima. Fiquem na paz. Vamos pra cima, pessoal. Tamo junto. Até semana que vem, EAD. Valeu. E aí E aí, pessoal, aí, ó. A galera esquema bruto aqui, ó. Ó a galera esquema bruto. Os caras aqui, ó. Os caras fizeram mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, ó. A galera que tem uma continha um pouco maior aqui, acompanhando junto aqui, ao vivo. Mais ou menos. Mais ou menos. Chama no game. Aí, pessoal, de 100 em 100 pontos, a gente faz a festa aí. E vamos fazer uma festa grande, pra cima, pessoal. É assim que faz. É assim que faz. E aí, pessoal. E aí, pessoal, de 100 pontos, a gente faz a festa assim.